Música Esse amor do carvaluco, amor a público, que é o nosso querido doutor Emanuel Leite, o único fundador vivo ainda entre nós. Portanto, é com alegria que a gente inicia esse ciclo que homenageia os cinco fundadores da ACACIL com a homenagem, com a recordação, com a apresentação de sua obra, exatamente voltada para o nosso querido doutor Emanuel Leite. Temos alegria e satisfação de ter vários acadêmicos aqui entre nós, Alexandre, Hermann, Luzinete, Silene, Dilma, Ed, Ed e Leite. Quando está junto com o Silene, eu confundo. Ed e Leite, Marude, Ed e Valda, Robson, portanto, tem Socorro, Assis Claudinho, que está ali escondido. São todos esses acadêmicos que estão aqui prestigiando, mas também temos alegria de ter entre nós, familiares do doutor Emanuel André, com a sua filha Angelo, que é de outros amigos e amigas que estão aqui conosco. Portanto, é uma alegria recebê-los e recebê-los nesta noite e dar continuidade a esse ciclo de palestras denominado Café Literário na ACACIL. É importante destacar o importante trabalho que o nosso amigo Paulo Nailson está fazendo, registrando todas essas palestras e eventos, porque a gente o realiza nesta data, nesta hora, mas é um registro feito pelo Paulo Nailson que vai perpetuar este evento, quando a gente disponibilizará, portanto, toda a gravação deste evento, para que as futuras gerações possam também conhecer a pessoa e a obra do nosso querido doutor Emanuel Leite. E assim, em consequência, todos os demais que ainda virão. A gente já pode anunciar que em outubro nós teremos a noite voltada do Café Literário na ACACIL para a nossa também fundadora, Luísa Maciel. Portanto, também será um momento riquíssimo para que o registro da contribuição à cultura e às artes que essa grande caroalhão se fez também estará perpetuado. Portanto, estamos muito felizes de, nesta noite, ter esse ciclo de palestras e homenagens aos fundadores da ACACIL. E sem mais delongas, eu passo novamente a palavra ao nosso mestre de cerimônias, do acadêmico Alexandre Nunes, e já peço desculpas porque hoje eu ainda vou para outros dois eventos. Então, eu fiz questão de estar aqui presente nessa abertura, mas ainda vou na SES, quando tem um evento acadêmico que está iniciando daqui a 15 minutos, e ainda vou para um outro evento do SEBRAE, que já começou, mas disse que estão esperando por mim ainda. Portanto, fica o nosso registro, o nosso abraço a cada um e a cada um pela presença aqui nesta noite. Muito obrigado. Estamos muito felizes de estarmos hoje, nesta noite, prestando uma homenagem ao nosso querido Dr. Manuel Leite, um dos fundadores da Academia de Letras, a ACACIL, e estamos mais felizes ainda, porque contamos aqui com a presença de familiares seus. E isso nos surpreendeu e até nos emocionou. Aí eu quero começar agradecendo de todo coração, em nome da Academia, da Academia, a presença de vocês. Embora a homenagem seja dedicada ao nosso Dr. Emanuel Leite, nós não poderíamos deixar de dizer alguma coisa a respeito do patrono do qual ele ocupa a cadeira, que é a cadeira número 23. E essa cadeira, ela é uma homenagem que se fez quando se criou a Academia em 1982, quando se selecionou as pessoas que deveriam serem os patronos da Academia. O cônigo Sebastião Rodrigues da Silva foi um dos contemplados. Será um pequeno resumo, porque a fala maior será dedicada ao Dr. Emanuel Leite, e quem terá esse maravilhoso trabalho, é quem fará, vai ser João Cavaltano, que também é um dos nossos acadêmicos. Então, para iniciar, eu gostaria de dizer a vocês que eu tive a satisfação de ser aluna do Cônigo Sebastião Rodrigues da Silva, no colégio onde ele foi diretor, foi o primeiro diretor quando o colégio tornou-se uma instituição da Cosséria de Caluadu. As negociações que se iniciaram entre 1959 e 1960, mas é em 1960 que o colégio, de fato, legalmente, começa a pertencer à diocese. Então, eu tive a satisfação de ser aluna e de conhecer de perto o trabalho, o desempenho, a capacidade, a personalidade, o professor, que foi o padre Sebastião Rodrigues, que depois se tornaria cônigo. Então, em poucas palavras, eu vou ser bem sucinta, eu vou ver se sou. Eu não tenho hábito de ser, mas tentarei para não atrapalhar o tempo dos demais que irão também usar a palavra. Então, o cônigo Sebastião Rodrigues da Silva nasceu no dia 15 de abril, em 1929, no sítio de Quilombo, município de Altinho, Pernambuco. Ele era filho de José Rodrigues da Silva e Joana Maria do Nascimento. Seu batismo ocorreu no dia 3 de maio de 1929, na Igreja Madrinha de Nossa Senhora do Or, na cidade de Altinho, e foi celebrado pelo padre Sibirino Piano. Seus padrinhos foram Pulquério Pereira de Andrade e Margarida Augusta de Andrade. Aí está a igreja de Nossa Senhora do Or, a igreja onde o padre Sebastião teve suas primeiras experiências religiosas, na cidade de Altinho. É interessante, eu aproveito para ressaltar o local de nascimento, quando a gente encontra, no sítio de Quilombo, município de Altinho. Altinho é uma área geográfica que também pertence, assim como dizer, o finzinho já da Matatã Atlântica, do que foi um dia mais, antes de se tornar a cidade, também pertencia ao município de Cavalão. Então, essa igreja é uma igreja famosa, uma igreja antiga, e, nessa época, era comum se encontrar ainda, vamos dizer, os vestígios do período da colonização, tal como o caso de Uncílio com a denominação de Quilombo. A primeira Eucaristia do padre Sebastião foi no dia 18 de novembro de 1937 e ele recebeu, como é a sua primeira comunhão, das mãos do padre Bernardino Ardeão de Carvalho, que também é um dos patronos dessa casa. No mesmo dia, ele foi também crismado pelo bispo Dom Miguel de Lima Valverde, bispo de Olinda e Recife. Assim, pelo que nós conseguimos verificar, acredita-se que nesse dia do batismo deveria ser um dia de festa na cidade, uma vez que o bispo de Olinda e Recife também estavam em Altinho para fazer o crisma do conto do Sebastião Rodrigues. O padre Sebastião fez o curso primário no próprio sítio onde nasceu, com a professora Antônia de França e Silva, com a sua parenta, concluiu em 1941. Na cidade de Altinho, ele realizou o exame de admissão ao ginásio com a professora José Paulo Fizeiro, sempre com o apoio e orientação do padre Bernardino. E, posteriormente, ele também passou a ter um apoio muito grande na sua vida religiosa do Dom Miguel de Lima Valverde, quando ele foi estudar no seminário de Olinda. E essa orientação foi uma coisa que, enquanto os três viveram simultaneamente, essa relação de organizado permaneceram. Em 1943, ele foi para Olinda e prestou o exame de admissão ao curso do seminário menor, no dia 4 de abril, concluindo no ano de 1946. Em seguida, fez o pré-pedêutico religioso no mesmo seminário, no período de 1947 a 1950. No ano seguinte, em 25 de março de 1951, recebeu somente o primeiro grau de ordem no clero, que o diz até na documentação, que a solenidade onde se fez uma tensura, que era traduzido para a nossa linguagem mais comum, é uma cerimônia religiosa de comprometimento, de mudança, vamos dizer assim, de comportamento e de obediência em relação à vida social, e que inclui até o corte do cabelo. Indo mais adiante, se diz que é até assim. É a maneira como aquele religioso, a partir então, deve se comportar, até mesmo na sua postura e no seu trajado. No ano de 1951, em 25 de março, ele recebeu somente o primeiro grau, em 4 de agosto de 1951, foi estudar em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, onde tornou-se piáculo, em junho de 1954. E em 8 de dezembro do mesmo ano, recebeu a ordem sacerdotal. Então, ele recebeu a ordem, já estudando fora do Brasil. E esse colégio religioso, denominado Ipio Brasileiro, era um colégio que foi criado pelo cléu brasileiro, em Roma, para que os jovens brasileiros que quisessem fazer curso também fora do país, então tinha uma escola criada e orientada, administrada por religiosos brasileiros. Ele fez o curso de Teologia Massacrada Pontifício Universidade Gregoriana de Roma, e na França realizou o curso de Cultura Religiosa e de Comunicação e Expressão. Voltou para o Brasil no segundo semestre de 1955, e na sua cidade natal, Altinho, celebrou sua primeira missa para parentes e amigos e conterrantes, no dia 25 de setembro. Em seguida, veio para a Quarticar o Arona e exerceu suas atividades religiosas e profissionais até a sua morte, que ocorreram em 1972. Então, é muito interessante a gente ver a atuação do Padre Sebastião Apatidi, então, que logo que ele chega aqui a Caruaru, ele é convidado para ser secretário da Cunha de Ossesana, onde ainda estava aqui em Caruaru o primeiro bispo, é o Dom Paulo Iboto de Souza Libório, e quando o período de Dom Paulo terminou e nós recebemos aqui o nosso segundo bispo, Dom Augusto de Caruaru, ele não perdeu o seu cargo que exercia lá na Cunha de secretário da Cunha local. E como coincidiu também com a compra do colégio, como eu já falei anteriormente, ele foi convidado para ser o primeiro diretor do colégio de Ossesano, não era o colégio de Caruaru, que agora era conquistado pela Diocesa. Então, aí nós conseguimos essa foto, onde ele está presidindo uma solenidade de formação, de conclusão, de curso, do antigo curso pedagógico, formação de professora primária. Isso data de 8 de dezembro de 1966. Então, todas as solenidades do colégio, ele sempre estava presente e sempre estava administrando. Com muito zé e com muito carinho. Já estou concluindo. Viu, gente? Então, além de ter sido diretor da faculdade, do colégio de Ossesano, o padre Sebastião também foi professor da faculdade de filosofia, presidência do divino de Caruaru, a nossa saudosa fafica, capelã do Hospital São Sebastião nome do colégio da faculdade de Ossesano. Assistente da ação católica entre 1957 e 1962, membro do movimento familiar cristão e da Associação de Ossesana de Ensino Superior. Em 2 de janeiro de 1964, tornou-se cônico por escolha do bispo Dom Augusto de Carvalho, que desde cedo, ou seja, desde a chegada de Dom Augusto, aqui a Caruaru, ele era considerado, vamos lá dizer, como o braço direito do bispo, até porque ele viveu, a convivência dele com aqui em Caruaru foi um período, assim, bastante marcante. Além da mudança de bispo, teve também a compra do colégio, que foi uma história, assim, bastante efervescente aqui em Caruaru, porque chegou-se até a falar em que o Estado iria comprar o colégio de Caruaru e o colégio que se torna público. É uma história bem interessante, que em outros momentos, certamente, falaremos. E aí, nesta foto, o padre Sebastião está no momento em que o bispo Dom Augusto chega em Caruaru, então, ele está lendo uma solenidade, a bula papal, de nomeação de Dom Augusto como bispo de Caruaru, bula, ditada pelo Papa João XXIII, em 8 de agosto de 1959, quer dizer, completando o ano nesse mês que nós estamos. O ônibus, Sebastião Rubirio da Silva, faleceu no dia 26 de maio de 1972. Seu corpo foi enterrado no colégio José Sebastião de Caruaru e enterrado no cemitério Dom Augusto. Obrigada. Desculpem, gente, aqui, as homenagens que foram feitas, além dele ser o patrão da cadeia número 23 da academia, ele também recebeu homenagens na sua cidade, tem uma rua em Altinho com o seu nome, tem uma associação também em Altinho com a associação comunitária com o do Sebastião Rodrigues. E tem também um grupo escolar com o seu nome. Então, ele não foi esquecido, como também ele não seria pelo papel que ele desenfimou aqui na sociedade carotense. É uma pena que ele tenha morrido aos 43 anos, porque certamente nós teríamos muito mais coisas para contar, já que isso é apenas um lembreto de tudo que ele fez e participou. Obrigada. Dando sequência ao segundo café literário da Academia Caboeste de Incluícias e Letras, convidamos agora para falar sobre a biografia do doutor Emmanuel Leite, do nosso acadêmico votos. A filha de todos e todas, da filha de tudo Emmanuel Leite, da Angélita Leite, seu esposo e familiares que estão aqui presentes. Representando, vamos apresentar brevemente a biografia do Emmanuel Leite, em seguida passaremos a palavra à Errol, que vai tecer algumas informações, porque acompanhou ele mais de perto em alguns movimentos, a presença, a testemunha de vários empreendimentos do doutor Emmanuel Leite. Também em que Holanda Helena esteve a estar aqui presente e também nos apresentou um documento muito importante do acervo dele, dos outros projetos que nós não tivemos conhecimento no momento. Mas eu acredito que vai fazer parte da fala de Errol. Então temos aqui o Emmanuel Leite, isso é uma foto que nós retiramos de ele, ele fez várias entrevistas e nós trouxemos essa entrevista do diário do Pernambuco e também do G1, onde ele fez essas entrevistas em 2015 e a outra ele fez em 2015. Então os nossos tópicos de fala é o acidente, a chegada de Caruaru, a formação, a fundação da Cassio junto com outros colegas, o pesquisador de composição musical com o nome de Caruaru, que é onde ele está indo no seu primeiro destaque, entre outras coisas, ações que a gente vai ouvindo aí inclusive na fala do Errol, outros empreendimentos dele, porque ele é aquele objeção que estava à frente de várias as coisas. Então temos aqui a cidade de Nascimento de Caruaru, de Campinã Grande, Antigamente, Campinã Grande atual, Belíssimo, que é lá com o Márcio de Ferro, e ele é natural lá de Campinã Grande na Paraíba, mas veio para cá e ele, ao vir para cá, ele então adotou a cidade de Caruaru como a sua cidade, defendendo aí, lutando por ela e divulgando o nome de Caruaru. Então temos aqui uma foto de 49, foi cedida por Elio Florença, a gente pediu a ele a cabine do nosso como se desse uma foto de 1949, quando ele veio para cá aos 8 anos de idade. Então ele nasceu em 1941, 28 de março de 1941, em 49 ele veio aqui para Taguaru, aqui é a nossa cidade atualmente. Aqui são alguns registros, apenas apresentamos os registros dele, o casamento, ele com a esposa, aqui temos com os familiares, alguns registros, temos o relógio que ela não vai falar algo mais, que é algo que está relacionado a ele, e aqui é a presença dos familiares, Helena, Angélica, a que presente muito no Zona, representando. Aqui nós fomos, eu e a acadêmica de Valda, Leite Miranda, fomos na Acess, agora Acess, e na época era a faculdade de odontologia em Caruaru. Então 1969, aos 28 anos, ele se forma em odontologia, aqui na cidade, aqui nós encontramos a placa, o quanto tem aí o seu nome, e nessa mesma placa temos ali outro acadêmico, que é Renato Cabral, outro acadêmico nosso, está presente nessa placa aqui da, hoje, Acess. Aqui é o momento da formatura dele, essas fotos foram servidas pela sua filha, Angélica, que está aqui presente, que ele recebe uma derra, uma diplomação, de todo aquele protocolo. E aí nós vamos ver, em 1982, junto com outros nomes da cultura, da ciência, da letras, Amaro Matias, Luísa Maciel, Mário Menezes, Walter Augusto Andrade, o Emmanuel Leite aqui presente, compondo esse quinteto que fundou esse espaço que aqui nós nos encontramos. Ele, entre os cuidados, o que está entre nós, ainda nesse momento, ele está residindo em Porto de Galinhas, aos cuidados da sua filha, Angélica, e não pôde estar aqui presente por conta da idade e alguns problemas de saúde. Mas, temos aqui a presença da Angélica e temos também alguns registros aqui, ele com a camisa rosa, o Walter Andrade aqui presente nesse um dos eventos da Acacia. A Acacia procederá de dignidade pública por lei municipal número 2813 de 24 de agosto de 1983. Inclusive, a gente está fazendo e completando o ano agora de volta dessa lei, de 24 de agosto de 1983. 40 anos. Então, aqui ele na caminhada é um outro projeto que nós temos. Então, no dia 18 de maio de cada ano, a gente faz a caminhada. Tem um café da manhã e a gente faz uma caminhada aqui nos pontos históricos da cidade e aqui o momento em que eles teve presente uma dessas caminhadas. Arari Marrocos aqui presente, Malude, Alexandre, Edivaldo, com esse óbvio do infestio, aqui, ó, vieram aqui de amanhã, vai andar no sol e tal, e Doutor Leite ali ao centro. E aí, no outro momento, Malude, José Cimilino, Nath, não é isso? Aqui, óbvio, o Erlon quando usava o chapéu, ele conhecia o Erlon sempre usando o chapéu e outros acadêmicos, né, o Banda, que é presente, Paulo Diniz, Assis Claudino, que está aqui presente, Doutor Carlos Toscano, não é isso? É isso. Ali atrás, não sei se é a Chana, acho que a Chana. É o próprio, então, o cara é mais curto. Aqui nós temos o momento aí daqui, Doutor Leite, Doutor Leite, que se faz presente. aqui nessa foto, ele aqui, ele está, fecha, porque ele está de óculos escuros, aqui, no ambiente aqui, mas ele está presente aqui no moço, em um outro momento, com o Malude, e eu não sei, Malude, quem é? Seu filho, né? Em algum momento, fecha tudo aqui na nossa academia e ele presente, sempre estudiando com o seu lado sorriso. Bom, e agora a gente vai se deter um pouco mais antes de passar para o Erlon, que é isso, onde ele é mais reconhecido, inclusive, fora do Caruaru, nas entrevistas, e a gente vai se basear aqui no Diário de Pernambuco, em 2015, essa entrevista que ele vai se ter, no G1, é o Portal do Alu, em 2021, uma dissertação de mestrado, que por coincidência é um acadêmico nosso, José Daniel, que fez uma dissertação belíssima sobre as três grandes festas de Caruaru, quando elas eram imponentes aqui, as festas de Carnaval, as festas de Minas e as festas natalinas. E, por último, o livro de vários autores é mais recente aqui, então, só para registrar aqui, academicamente, nos meios acadêmicos é citado uma dissertação, no livro mais recente já tem uma nota, ele é citado como o grande pesquisador das composições musicais e que se tem o nome de Caruaru. Então, já consta aí nas bibliotecas, se você for um acervo lá da UFPE, na dissertação, conta o nome dele, no livro acadêmico, que é dessa, nesta, aqui na Universidade Federal da Paraíba, ela cita ele como esse grande pesquisador. Então, aqui a capa do jornal do Teatro de Pernambuco, é em Caralho, cidade mais cantada e linha reta do mundo. E aí, é feita a entrevista de alguns repórteres dessa entrevista, ele vai dizendo aqui nessa entrevista que em março de 2015 ele ia enviar para o Minisburgo um político com mais de 1.500 músicas em que aparece a palavra Caruaru. O Minisburgo, a secretaria, os representantes da América Latina ao ser consultado, ele falou que não existe essa categoria e maior, a cidade que é mais citada ou também essa questão aqui de pouco olêmica, Caruaru, que o Pernambuco é a maior cidade do São João do mundo, não existe essa categoria, tem que ser criada. Então, ele foi, como sempre, não vai falar nessa questão, pioneiro, está à frente de ações, então, ele, se continuasse o projeto, ele ia ser esse, que criaria essa categoria de uma cidade ser citada com mais números e maiores vezes por canções. No caso, o Caruaru. tanto que ele nessa entrevista ele vai dizer, ele pesquisou em outras cidades em que elas foram citadas em composições como Recife, Janeiro, Nova York, Liverpool, então ele diz que Caruaru supera todas essas. Então, veja que o entendimento dele como pesquisador nessa área foi, não foi simplesmente por vendas por uma questão de, digamos assim, regionalismo ou de patriotismo pela cidade de Caruaru, meu pai de Caruaru não dizia, não, um fanismo, não, ele foi feito em fazer pesquisas e viu que Caruaru superava o número de citações e composições mais do que outras cidades. Ele vai dizer ainda, falei com mais de 30 colecionadores divididos na década de 80 e cada um fazia o seu levantamento. Comecei com 100 músicas, depois 200 e vi que tinha o potencial. Então, ele foi se empolgando com esse movimento de procurar MPs, de mil, onde tinha a composição lá. A regra para a catalogação é simples, ele me formou nessa entrevista. Basta que o nome da cidade seja citado. Eu cataloguei e enviei ao índice o nome de cada música, a letra, o intérprete do compositor. Então, veja o nível, o grau de pesquisador do doutor Emmanuel Leite nesse sentido. Investimento, Caru, ele vai dizer na entrevista, que saiu em 2015 ele disse que já tinha gastado em torno de 50 mil comprando esses CDs, não, os LPs, né, porque nessa época era uma coisa de coleção ador, então ele ia atrás onde se tinha esses LPs e ele investia. Ele vai contar aqui, acho que é nessa aqui, coleção de mais de 701 binis, que ele já tinha mil CDs, todos catalogados em ordem alfabética para de dar contagem para casa, então ele tem até estudado. Então aquela música, a Feira de Caruaru, ela não foi só cantada por Luiz Gonzaga, por Olindo, mas ele só contava uma única vez. Não sei se é aqui ou não, na outra entrevista, que ele fala que pagou mil reais por um LP do colecionador, não sei se é no outro que ele vai mostrar isso aqui. Então a gente já vai para a outra entrevista aqui, que é do G1, onde se tem esse título que é o Caruaru na cidade mais cantada do mundo, G1 mostra todos os dados de pesquisador e consulta química. Então ele é considerado nessas entrevistas por um ano ou meia mais adiante pelos acadêmicos, pelos estudiosos da história como pesquisador nesse nível aí. Ele iniciou pesquisa em 15 anos, em 1956, já informado lá esse entrevista. É porque eu sou apaixonado pelas coisas de Caruaru, então eu vou querer ir pela cidade, embora campinense. Eu sou pesquisador das coisas de Caruaru, isso vai desde a fotografia, músicas, a objetos. Tudo eu gosto de pesquisar a respeito de Caruaru. Ela deve falar mais, Helena Holanda trouxe uma licitada em outros projetos que ele tinha. Como é o nome do outro projeto? Que ele tinha no museu. O museu, tem uma licitada em uma olhada assim. Então, eu não sabia dessa, né? Dessa, nossa, veja o grande, né? Acervo, a visão do futuro que tinha o doutor Emmanuel Acervo, de 1700 músicas, vejo que na outra entrevista de 2015, cada momento que a gente vai ter alguém falando com ele, ele tem uma quantidade de músicas. A gente vai ver que em 2010, Daniel, quando conversa com ele, era mil, em torno de mil. Em 2015, mil e quinhentas, mil e quinhentas, 2021 já está para mil e setecentas músicas. Se a gente tivesse hoje na viva, isso aqui já estaria para mais de mil. Porque ele não parava. Cada momento era mais e mais músicas, Que ele cita ali do caráculo, seja o cd, dvd, fita casseta nas plataformas digitais. É impressionante, né? Que ele vai não só ficar lá nos livros, tá? Vai limper lá no vinil. Mas ele vai vendo outras plataformas, até as plataformas digitais. Mil e duzentas músicas foram catalogadas no nome de letra, cantor, compositor. Aqui, como é, o primeiro pício de Calvi fechou, e o segundo pício de Alida Almeida me custou mil reais cada. Um mil reais. Então, veja que tinha que ter investimento, né? Em algo desse tipo. A música mais antiga, isso aqui é um recorte que o entrevistador fez, em que ele observou que na pesquisa do doutor Emanuel Leite, ele indica essa. A gente vai ver que José Daniel vai identificar com uma outra música, que é a mais antiga ainda, que fala de Caruaru. Então, ele vai dizer aqui no acervo de doutor Emanuel Leite, a mais antiga, Caruaru, de 53, composta por Belvino Barrela, encantada por Calvino Peixoso. A música é mais antiga Caruaru, Caruaru de Arno Rodrigues, com 36 citações. E, gente, é porque não vai dar tempo aqui eu trazer essas músicas, eu baixei as músicas. Não vou ser Arno Rodrigues. Não, só um pequeno intracionado, não é o estilo dele que custa com jazz, sei lá. E, essa música aqui, ele canta mesmo, Caruaru, Caruaru, ele vai repetindo o nome e ele contou, com o Doutor Emanuel Leite, 36 vezes nessa composição. E tem essa bem famosa, que eu acho que é cantada, em um das rádios da cidade, tem um programa que começa a passar, uma música dele, com a muito efeito. É o maior técnico, Luiz Gonzaga, com o Doutor Músicas, e o maior compositor, Juanido Almeida, que fez mais composições com o nome de Caruaru. O principal gênero, lógico, de forró, mais de 800 canções. Então, veja que ele fazia a catalogação até dos gêneros musicais, que trazia o nome de Caruaru. E aqui, eu só finalizo esse registro, ele fala que ia ceder, de interesse aqui, de ceder a CACIU, era o projeto de 2021, para onde todo o acervo do pesquisador será doado. Então, era uma perspectiva dele, era um interesse dele, e isso aqui está registrado. Depois, conversaremos com a família, com a Juliana, que está aqui presente, porque eu fiquei muito curioso, com o acervo, a gente ter acesso a ver, dar continuidade, poder dar continuidade a uma pesquisa desse livro que o doutor Emmanuel nos trouxe. Então, são mais de 1.700 músicas. Aqui, a capa do CD de Calvino Peixoto, que canta Caruaru. Aqui também, a Calvino Peixoto, a Paireira de Dalírio Barreto, mulher, o poado, o santo, o Alfredo Pó. Aqui é a capa do Arco Rodrigues, Nave do Tempo, e dentro dessa, aqui tem a música do Caruaru. Aqui é a dissertação do José Daniel, a Festa das Boas de Caruaru, da Conceição, a capital do forró, onde ele vai citar, então, são vários momentos aqui, porque ficou pequenininho, mas, no documento, nessa dissertação, que vai falar sobre essas festas de Caruaru, ele vai falar que em vários momentos o doutor Emmanuel Leito, vamos fazer a reportagem, foram feitas, a partir das pesquisas feitas por Emmanuel Leito e José Teles. Aqui ele vai falar do acervo que ele tinha, aqui também vai falar mais uma vez de Emmanuel Leito, que ele ficou muito pequenininho aqui esses reportes, eu peço desculpas, mas são apenas notas de rodapé, em que ele vai dizendo aqui, primeira canção, que se tem notícia nesse caso, aqui é, ele vai dizer aqui, é sacudindo flores, eu procurei até na internet, no YouTube, não conheço essa música, mas, então, não achei, procurei, aí fica o cachorro da cheia, tem as notícias, mas essa, isso é uma pesquisa de, José, Daniel, tem que dizer que é sacudindo flores, machinha carnavalesca, que foi a mais cantiga, como, aqui, ela ainda falando, do Arcega, olha, aqui, em 2010, então ele tinha mil unidades, então, é só para ele ver o registro, em 2010 tinha mil, em 2015 na entrevista, em 500, em 2021, em 2700, então, cada vez que se faz uma entrevista, eles que tinham um diálogo com o Dr. Emmanuel Leito, ele tinha um, quase 100 diálogo em tanto, de LPs, e aqui o livro, o mais recente, em 2021, é Identidade, Diferença na América Latina, Perspectivas Culturais e Mediátricas, de Valdery Bornes, é um organizador, e o trabalho, aqui, é dessa Maria Santos, ela é mestre em música, pela UFPB, e como mestre, ela vai fazer, tem um capítulo do livro, chamado, A Música Independente, nas Festas Unidas em Carola, tecnologia, produção, circulação e experiências, e é desse livro, aí, recente, de 2021, que ela vai falar, em março de 2015, o doutor que a Manuela Leite, de Sousa, enviou para o clínico, porque ela vai aparecer, na verdade, ela se vai fazer aqui, naquela reportagem, de 2015, do Diário de Pernambuco, que é de Pascoal, aqui, o autor, quando a gente vai lá, ver no jornal, é Pascoal, o autor da entrevista. Bom, então, aqui nós encerramos, essa nossa reverência, ao, e agradecimento, ao doutor Emmanuel Leite, gostaríamos que ela, aqui estivesse, para a gente, homenagear, essa figura, que é, foi um dos fundadores, né, eu tive a alma, de estar com ele, participando, em alguns momentos, mas gostaria, que ele estivesse aqui, Rogério, que sim, vai ser apresentado, é, que eu vi que ele vai apresentar, no final, do doutor Emmanuel Leite, e eu passo a palavra, para Alexandre, a gente, aqui, ouvir, a fala, do nosso querido, Emmanuel, acadêmico, e atualmente, presidente da Fundação, de Carvalho. E passar, para o acadêmico, o Evo, deixa eu lembrar um fato, que eu sou obrigado, nas questões ambientais, e doutor Emmanuel Leite, que uma vez, me procurou, para a gente, mostrando, a questão histórica, porque a gente, pensando em doutor Leite, a questão histórica, cultural, tudo bem, mas também, até ambiental, ele me procurou, para mostrar, a história, de muitas áreas, em Carvalho, é quando eu comecei, a pesquisar junto com ele, e ele escreveu, um fato material, sobre as camuleiras, que Nelson Barbário, cita no livro, que na verdade, é fixo, pejamento, que são, árvores que tem Carvalho, que foram plantadas, no Carvalho da Vila, e que são, são as únicas árvores, aliás, como ser vivo, que acompanham, todos os envolvimentos, Carvalho da Vila, até cidade, e a gente tem, três exemplares, aqui na frente, essas camuleiras, e para mim, acho que foi uma riqueza, então, eu me perguntei na história, por causa de Dr. Manolito, agora, a gente vai passar, já apareceu uma sequência? Não, a gente vai passar, certo, para a ché, para a palavra, de Dr. Manolito, não é coisa, conseguimos, e, logicamente, com a força de todos, conseguimos, muita coisa, mas, foi, assim, um momento de aprendizado, com grande, porque, quando a gente pensava em desistir, Dr. Henrique, sempre lá, dizia, olha, e começaram a contar a história da academia, eu, Walter Ancár, Garari, não sei quem, Rafael Barros, e ele começava a narrar isso, ia dando força a gente, foram, inclusive, para que a gente, não parasse, então, esse era o homem do Dr. Manolito, o homem que eu vi chorando, o homem que eu vi machucado, né, de algumas coisas, que, aqui, nessa casa, também, ele se sentiu magoado, e ele, chorou, na minha frente, derramou lágrimas, por algumas mágoas, que ele carregava, mas, ao mesmo tempo, por ser um homem espirituoso, um homem muito bonito, na sua natureza, ele me dizia, mas é isso mesmo, eu também fiz um bocado de coisa errada, atrapalhei um bocado de coisa, e traz um bocado de mão, para cá, e não sei o que, e tal, e comprei um chip, naquela época, a gente, quando surgiu a internet, tinha um mod, né, e ele comprou um mod, no nome da academia, e a academia ficou derrubando, e um rodo da bichinha, e foi lá resolver, mas, ele não fazia isso, gente, com maldade, ele não fazia isso, para se beneficiar, ao contrário, ele fazia isso, porque ele queria mostrar, que a academia estava conectada, que se fosse esperar, conectado, dar cabo, fazer reunião, isso não ia sair, então, ele queria mostrar, que estava conectado, ele queria mostrar, que a gente estava, na linha do tempo, quando cheguei aqui, eu estava fazendo ali, para a Dani, que, teve uma noite aqui, em um desses, movimentos, que a academia fez, que o boi, e o seu Roberto, o seu Jéssico estava vivo, estavam se apresentando, aqui na frente, e ele disse, vamos entrar, eu disse, eu falei, pessoal, vai botar um boi aqui dentro, aí ele disse, o boi, literalmente, entrou na academia, então, ele botou o boi de Roberto aqui, o boi se apresentou, e foi aquela, a chama Azubola, do Maracatu, mas aquilo ali, para ele, ele queria mostrar, que a academia, é uma academia de cultura, ciências e letras, ele queria mostrar, que só as letras, acadêmica, academicamente falando, a coisa do, era indígena, uma coisa que traga, ele queria mostrar, que a cultura popular, está inserida, que a cidade da gente, era formada, através da cultura popular, é uma cidade, que surgiu da feira, então, a feira tem tudo, tem o boi, tem o poeta, tem o escritor, tem o literato, então, esse era do Toledo, era um homem, incansável, era um homem, que tinha um olhar, é um homem, na realidade, um homem muito, feito de arte, a ausência dele, da academia, eu, eu atribuo, depois do relógio, eu acho que o relógio, foi essa marca, que deixou ele, um pouco sem alma, ele foi perdendo, por causa da alegria de viver, porque, não era a questão financeira do relógio, era o que significava o relógio para a cidade, e para muita gente, podia alguém achar que era feio, podia alguém achar que estava defasado, que a cidade não comportava, mas, acho que o relógio merecia, até algum canto hoje, para simbolizar um tempo, o relógio significa tempo, então, eu aqui agradeço a Deus, por ter, por estar aqui nesse momento, e dizer que, enquanto tiver, uma banda de pífano tocando, um som no rádio, falar no rádio, eu vou pedir um caso curioso agora, eu e o Bando apresentou, na Rádio Cultura, um programa chamado, Sábado Cultural, convinei o Bando, para quatro sábados, que passou oito anos, e, doutor Leite, criou um quadro da academia, dentro do Sábado Cultural, não sei se os acadêmicos lembram disso, que era um quadro, um programa, onde os acadêmicos, iam falar, logicamente, o Raio Ficção de Linguagem Rápida, por exemplo, quem foi, Germiniano, quem foi, fulano e tal, né, então, ele disse, vamos criar um quadro, bora, falei com o Zé Almeida, falei com o Nilton, que na época, eu e o presidente, dono da raiva, não se negou, e o quadro, durou muito pouco, porque os próprios acadêmicos, não iam gravar, as mensagens, e doutor Leite, ia lá gravar, as mensagens, quantas vezes, né, no sábado, a mensagem gravada, ele ia lá, para assistir o programa, para ver se a mensagem saía, e quando a mensagem do acadêmico, a Almeida, não gravou, ele ia lá e dizia, quer que eu grave, quer que eu fale ao vivo, bora, só que era para falar assim, mas ele falava uma hora, mas era doutor Leite, isso era ele, então ele criou um quadro da Cassio, dentro do programa de raiva, e que a própria academia, não enxergou aqui, como uma grande ferramenta de comunicação, para falar da academia, seus acadêmicos, sua história, suas lamentações, seus sonhos, e esse era doutor Leite, eu, como jornalista de informação, tinha pensado nisso, mas ele disse, numa reunião, olha, o que você acha de um quadro? Aí eu pego o ladinho de uma boda, ele disse, bora, o homem do homem da raiva, ia negar, né, então eu me lembrei, agora desse fato, que estou vendo ali, a careca de um bando, me lembrei, desse fato urbano da gente, quantas noites, a gente entrava nos programas, do domingo também, que a gente inventou o programa, do domingo e urbano também, e doutor Leite dizia, não me chamar não, antes, bora, aí eu chamei uma noite, doutor Leite, Josabel, e chamamos Valmiré, é o bando, e doutor Leite, literalmente, não deixou os outros dois falar, foi o conhecimento, pela garra, pela vontade de falar, de caro, quando eles falavam, era naquela época, que Josabel estava fazendo o livro, de caro, e quando Josabel, começaram, começou a apresentar o livro, as fotos, aí ele saia dizendo, aonde ele viveu, aquela época, o que foi, como era, como era a casa, de fulano, de beltrano, porque chamaram a rua da frente, aí ele dava uma aula, a cada um perguntar, então aqui, deixo minha, minha gratidão a Deus, por ter, convivido com o doutor Leite, por ter, compartilhado momentos, de alegria, e de tristeza, essas tristezas, deixaram cicatrizes, muito fortes, na vida dele, a do relógio é uma, algumas mágoas, já caciam, o que ele trazia, que não veio o caso falar, mas que é importante, a gente relatar, até porque a gente está falando, de um homem que está vivo, a gente está falando, de um ser humano, como todo ser humano, tem suas falhas, tem suas virtudes, seu amor, sua alegria, suas tristezas, mas o doutor Leite é isso, momentos como esses, vale a gente, refletir sobre o papel da gente aqui, e o que nós precisamos enxergar, tem hoje no doutor Leite, tem por aí, que a cidade ainda não enxergou, era isso. Só um minutinho, eu quero agradecer, inicialmente, a você, que foi o que estava, a Robson e a Anupiado, e a Edvalda, a homenagem ao doutor Leite, foi uma coisa que eu sempre sonhei, em fazer, enquanto a gente está vivo, então, graças a Deus, conseguimos, agradeço imensamente, a Robson e a Edvalda, por ter realmente feito, esse projeto, que é grandioso, vamos até 2024, e quando eu disse a vocês dois, erro, a alma do doutor Leite, que vai estar presente, em nossa homenagem, é, muito obrigado, meu filho, você fez, realmente, aquilo, que eu sonhei, e é uma homenagem ao doutor Leite, obrigado. Obrigado. esse momento tão especial, e a gente vai agradecer imensamente, pelas contribuições, tanto a Edvalda Leite, e o Monson, nesse momento tão especial, agora eu vou passar um vídeo, do doutor Leite, e eu, a casa, meu control, a casa, irler, para a id expects, mudar, e eu, e eu, e a senhora, e eu. e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, 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 Mário Matel, Mário Matins, Walter Mário, Mário Matins e esses orçamentos da Galicia, que hoje da ciência, da renda, das duas ciências de Deus devem ser dirigidos a todo o trabalho da minha vida, do Espírito Como da Cidade. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.